olá tudo bem antes de mais nada para quem ainda não conhece meu outro canal eu vou deixar o link aí na descrição ok dá uma olhadinha lá eu tô postando uns videozinhos lá tá bom bom é pra quem conhece essa linha já que já fiz uma blusa com ela tá é a guisa ok ela é média em japão tá 100% algodão ela tem 40 gramas 120 metros agulha que vai com essa linha que a número 5 é de 3 milímetros número 6 que é de 3.5 milímetros eu estarei usando a 3 milímetros bom pra vocês conhecer um pouquinho mais das linhas né daqui do japão eu estou comentando né aqui nos vídeos mesmo seja das amostras ok bom esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu vou fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom aqui eu fiz uma carreira tá de pontos baixos se vocês quiserem fazer tudo bem pode fazer bom é pra vocês conseguirem visualizar certinho tá então aqui a primeira carreira uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo tá vou dar duas lançadas e aqui vou pular um dois três quatro aqui no quinto ponto eu vou fazer um leque um ponto alto duplo dois três quatro cinco uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais cinco pontos altos duplo dois três quatro cinco um dois três quatro aqui no quinto ponto um ponto baixo duas três quatro quatro aqui no quinto ponto eu faço novamente o meu leque a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui para terminar eu vou pular um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo da mesma forma que eu começo eu termino ok então agora eu vou fazer a segunda carreira uma duas três quatro correntinha vou virar vou trabalhar com ponto alto um ponto alto duplo então aqui vou fazer um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar arremato deixando dois e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas duas lançadas lançadas então aqui no primeiro ponto eu vou continuar fazendo o ponto alto duplo sem terminar tá então aqui já tem dois e aqui no seguinte três dou duas lançadas passo para o próximo leque pulando 12 aqui no terceiro eu vou fazer mais três pontos altos duplo sem terminar vou arrematar deixando dois e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu faço tudo novamente que eu acabei de fazer aqui então aqui para terminar eu fiz cinco correntinhas dou duas lançadas vem aqui no primeiro ponto e vou fazer mais três pontos altos duplos sem terminar tá aqui dois e aqui no seguinte três tá então agora vou dar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo eu vou tirar de dois em dois aqui ok três vezes uma lançada arremato deixando dois e arremato ok então agora é só seguir fazendo a primeira carreira ok então uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ou duas lançadas aqui no ponto baixo eu vou fazer o meu leque tá então aqui eu vou fazer cinco pontos altos duplos duplos tá cinco correntinhas e cinco pontos altos duplos no mesmo lugar ok vou aprender aqui bem nessa parte aqui com um ponto baixo aí eu dou duas lançadas e aqui no ponto baixo eu faço novamente o meu leque ok e assim eu vou seguir fazendo tá bom há um tempo atrás eu já fiz um ponto bem parecido com esse então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí